Porta-voz Movimento Brigada Sanana, Rosário da Cruz, Rato Lamenta São Ney, de Rússia, Conferência da Imprensa e Atacitolo, Quinta Semana Ney, Relação com a Decisão Política NB, representante Timor-Leste Foti e a Assembleia Geral Organização Nações Unidas e a Loura Sanulura Sinhat, Fulandinho, Dinan Rinjuru Aronulura Sinida, o de Vota Abstenção para a Resolução ONU com o Nabo Conflito e a Mianmar. Porta-voz Movimento Brigada Sanana, Decisão Hanessan, Haturo Timor-Leste, Lá Conmemoria Solidariedade Internacional e a Progresso Lutaba Ukuracicã. Porta-voz Movimento Brigada Sanana, CPLP e o Membro Ásia Ancina. Porta-voz Luis Ramão no Timor-Leste e a CREDIBILDAD e a Comunidade Internacional de Matan. Porta-voz Movimento Brigada Sanana, Lamenta Tevez, o de Cisão Hanessan, da Cisão Hanessan, contra-item e a Constituição, retendo artigo 10, a Línea 1, Porta-voz Movimento Brigada Sanana, Auta-voz Movimento Brigada Sanana, apoio e solidariedade, para a luta do povo em Mianmar, para a libertação total. Não contra a Macax, para o golpe da ditadura militar, a sua povo civil em Mianmar. Também contra os direitos humanos na democracia. O movimento Brigada Senana acusa a TV, para a ministra dos negócios estrangeiros, na cooperação. Também é a responsabilidade política. Não é a humanidade do mundo, não é o inimigo do povo. Também é a refleta da Inunacional Pátria a Pátria. O movimento Brigada Senana, na Rússia, não exige para o primeiro-ministro oitavo governo, não é considerado nada de facto, como é o governo ilegal. Ele exonera imediatamente a senhora ministra do Negócio Estrangeiro, na cooperação, não representa o Timor-Leste e a ONU. Também é o sentido do Estado, que é a credibilidade do Timor-Leste e a comunidade internacional. Antes, a sociedade civil, a entidade de Rússia não se preocupa com a oposição ao Estado do Timor-Leste, e o rússia representante e a ONU, não é votar abstenção, para a resolução ONU com a nova casa do Mianmar. A Organização das Nações Unidas faz resolução, e a loura não se não recenseia, fulano junho, a atividade de fã-armas para o Mianmar, que é a resposta da Ida, para a Cudeta Militar, que é a nação. A resolução é a voto a favor, que a nação é a voto a favor, que é a votação da Ida, que é a nação do Mianmar, que é a votação da Abstenção, que é a Rússia, Sina, inclui o Timor-Leste. A Cudeta Militar, que é a nação, a rua e a loura não ida, fulano fevereiro, que é o Timané, que é o Partido Liga Nacional, a democracia, considera-nos o fraude eleitoral e a eleição geral. Rosita de Carvalho, Zovell da Costa, Ziemén.